Como o Jung compreende os sonhos? Quais são as visões do Jung sobre o sonho? Tentaria aqui cometer uma verdadeira loucura de, em sete minutos, pincelar para os senhores a teoria do Jung sobre os sonhos. Muito bem, no excelente livro Homem e Seus Símbolos, que eu recomendo como pontapé inicial para o senhor ler e conhecer Jung, ao capítulo do Jung, bem pertinho da morte dele, que ele escreve sobre sonhos, sobre inconsciente, consciente coletivo. Ele faz um apanhado da sua própria teoria de uma forma muito acessível. Recomendo que o senhor comece por ali. O Jung trabalha muito ali com a ideia do sonho como função compensatória. Vou explicar um pouco para vocês o que seria a função compensatória. A teoria do Jung é uma teoria energética, de forças energéticas. Ou seja, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, existem conflitos. Existem duplas de conflitos, vamos dizer assim. Para o Jung, você não é um. Você é uma multiplicidade de seres. E o humano é composto por little people, ou seja, pequenas personalidades. Então, a gente tem uma série de subpersonalidades dentro da gente, compreenderam? Acontece que na nossa civilização e na nossa cultura beijo betina, a ideia é de que você, aos 22 anos, vai ter um milhão de reais. Ou seja, você se botar foco, a palavra foco não é à toa que ela é amada pelos coaches e companhia ilimitada. Se você tiver fé, foco e força, você chega ao teu objetivo. É uma ideia de um, né? É uma ideia de constância, é uma ideia de foco mesmo, é uma ideia de unicidade, ou seja, uma ideia monista, de um. Acontece, meus caros, que nós não somos um. Nós somos múltiplos. Como diz o Manuel de Barros, Olha que frase bonita, né? Pro Jung, é a chave da saúde mental. Você ser mais de um, você poder fluir. Então, se você está num jantar delicioso com seu amor, você é aquele cara romântico, gostosinho, fofinho, sedutor. Se você vai pra função de pai, você vai desenvolver uma outra função. Se você faz uma luta marcial, outra função. Pro Jung, saúde psicológica é sinal de fluxo, de multiplicidade de vários, tá certo? Acontece o seguinte, a nossa consciência é teimosa, existem ganhos também do um, né? Então, você não vai querer ser operado por um cirurgião como eu. Por exemplo, você está lá, sei lá, com um problema muito grave, e eu chego lá e começo a pensar nos seus outros órgãos, né? Você está quase morrendo do coração, e por alguma razão, Jungianamente, eu quero olhar o seu rim. Você vai falar, tire esse médico maluco daqui. Então, por exemplo, a função do médico é una, unívona, né? Ou seja, unívoca. Tem que ter um foco ali, tem que ter especialidade. A gente ganhou com isso também. E o Jung diz que, quando a consciência se tornou monista, una, una, nós perdemos muitas forças naturais da psique. Compreenderam? Lembra do par? Ou seja, consciência e inconsciente. O tempo todo se relacionam. Os sonhos, eles fazem uso das suas forças e da sua linguagem, que são símbolos, ou seja, o sonho promove imagens, fantasias, cenas, etc. e tal, como um chamado para que essa consciência teimosa da peste, famosa cabeça de caixa d'água, para que essa consciência escute as vozes do inconsciente. Nenhum sonho para o Jung é babaca. É bobo. É simples. Todo sonho abre percepções, tem chamados, são os outros complexos, as outras personalidades querendo espaço na vida. Então, a felicidade, podemos dizer essa palavra aí, ela seria uma capacidade de fluir, de você ser flexível, e não ser só o cabeçudo médico, que naquela função é importante. O problema é que a gente quer ser médico na vida, a gente quer operar tudo com fé, foco e força, que é uma bobagem, isso é uma bobagem terrível, isso não nos possibilita viver de uma forma mais fluida. Então, os sonhos, eles trazem mensagens do inconsciente. Qual é o negócio? Aonde que é o barato? Aonde que é a cura? Aonde que é a transformação? Aonde que tua vida vai ficar melhor? Tipo Betina, brincadeira, ninguém vai ser Betina, a não ser que você seja rico. Sua vida vai ficar melhor quando você começar a prestar atenção nos sonhos. O que que os meus outros eus querem? O que que essa imagem desse sonho deseja? Tem um problema aí, isso não vai vir claro. O Jung é um autor que fala do opus contra a natura, ou seja, a estabilidade psíquica, o bem-estar psíquico, um certo tesão de viver, olha o tesão de viver, ficou bonito, um certo tesão de viver, depende do seu trabalho com o inconsciente. Então, anotar os sonhos, desenhar os sonhos, imaginar o sonho, circular pela imagem, conversar sobre o sonho, o ideal é que você esteja numa análise, se não der, te vira, se aprofundar, levar a sério tudo isso que acontece nos seus sonhos vai te dar a possibilidade de mudar a sua consciência. É esse bem bolado gostoso entre o que é sonhado e o que a consciência faz é desse samba, é desse casamento, é desse trabalho mútuo que vai nascendo uma nova personalidade. A psique quer mudança, a psique quer fluxo, outros de nós querem se comunicar, e é péssimo para a gente ficar só, sempre sendo o mesmo. As pessoas que me conhecem acham que eu sou um maluco, porque elas me conheceram de um jeito e eu sou de outro jeito. Então, ninguém bota muita fé quando eu falo que mudei, por isso que eu estou rodando aqui sem sentido nenhum. Mas eu não sou mais o Wilson que eu nasci, não sou mais o Wilson do ano passado. É claro que eu preservo algo da minha personalidade, o ego, mas eu sou um cara cada vez mais fluido e flexível, sete minutos cravados, um beijo no seu coração.